A deputada Luciane Carminati, do PT, destacou na tribuna do Parlamento a aprovação do relatório final pela Comissão Mista que discutiu o novo plano de cargos e salários do Magistério Público Estadual. De acordo com a parlamentar que presidiu a Comissão Mista, o relatório aprovado propõe a valorização da carreira, com a descompactação da tabela de vencimentos, a criação de um programa de saúde voltado aos profissionais do setor, aumento do vale alimentação, entre outros pontos. Luciane Carminati afirmou ainda que a aprovação do relatório é apenas o primeiro passo para a conquista de um novo plano de carreira do Magistério e espera que o Poder Executivo acate as proposições e envie um projeto de lei para a votação do Parlamento. Agora a proposta vai para o governo do Estado, que mudou seus próprios prazos e se comprometeu publicamente em enviar o projeto de lei para a Assembleia até o mês de outubro, por se tratar de matéria que gera novas despesas ao Executivo. A proposta não pode tramitar na LESC direto pela Comissão Mista, onde foi elaborada e aprovada. Para entrar em vigor, depende do governo que pode ou não acatá-la. Foi uma iniciativa inédita no âmbito do Magistério, que conseguiu sem o governo e pautar a necessidade de valorização do Magistério ainda para este ano.